Luz, câmera, opa! É, não sei o que falar. 7, 8 e... Bom dia, menino! Os momentos mais divertidos da agência que faz muito barulho! Com vídeos exclusivos que você só pode ver online! Descubra por que a Barulho Talens tem os melhores talentos! Luz, câmera, opa! Só no disney.com.br barra que talento!